Música Você pode me ouvir Pernando pra dizer Mas sempre quero falar Pernando pra dizer Me desculpa Aparecer a gente Não me atracalhar E só me escuta E deixa eu derrotar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração em você Seguindo ainda não esquecer Tem como eu voltar pra você Deixa eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Deixa eu ver voltar pra você Deixa eu ver voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tem um tempo pra dizer Faz tempo quero parar com você Que desculpa parecer assim, não quero trabalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sorriu Meu coração é me perder Sinto em casa, desculpa Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê 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 Volta comigo, bebê